A Agência Europeia de Medicamentos manteve nesta quinta-feira sua posição favorável ao uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca. Segundo o órgão regulador, não há evidências de que o imunizante tem a relação direta com casos de trombose registrados na Europa e, portanto, não há motivos para sua suspensão. Para a diretora da agência, Emmercook, a vacina é segura e está protegendo os cidadãos contra o coronavírus. Apesar do aval, o regulador irá colocar uma advertência no produto, já que não é capaz de descartar totalmente a ligação com os casos raros de trombose. Mesmo assim, a entidade defende a posição de que os benefícios da vacina superam eventuais riscos ligados a coágulos.